Desde que Henry Cerrudo se aposentou após defender o cinturão dos galos no UFC 249, tem um papo de que ele pode voltar. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui porque tem uma história sensacional sobre esse dia. Cerrudo, que gosta de ser chamado de CCC por ser duplo campeão do Ultimate e também medalhista de ouro olímpico no Wrestling, ostentou no peito a sua medalha de ouro olímpica ao receber o cinturão pela última vez. Mas tem uma pegadinha ali, porque a medalha que ele estava no peito não era dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, nos quais ele foi ouro na categoria até 55 quilos. E foi mais do que a falta da fita vermelha ali que entregou essa pequena gafe. Na verdade, o modelo da medalha é dos vigésimos Jogos Olímpicos realizados em Munique no ano de 1972, 15 anos antes do próprio Henry nascer. A história por trás disso tudo é que a medalha original do Cerrudo ficou em um quarto de hotel em que ele se hospedou na Califórnia. Esse prédio pegou fogo e ele fugiu pulando do segundo andar e deixou a medalha pra trás. Até tentou voltar pra recuperar, mas não conseguiu. Aí um fã deu essa medalha, essa réplica de presente pra ele, mas parece que o cara era um pouco desatento. Enfim, voltando ao Cerrudo e a sua tão especulada volta ao MMA, o negócio já virou até motivo de piada, né? Basta que alguma coisa mude nas categorias mais levinhas do UFC pro Cerrudo tá ali falando que vai voltar, que vai desafiar o cara, como foi, por exemplo, quando ele encarou ao Jamin Sterling logo após a vitória por desqualificação sobre Piotr Ian. Mas era isso, ele sempre tava por ali, mas nunca voltava de fato. Só que algumas coisas que aconteceram recentemente, eu acredito que podem mudar esse cenário. E eu explico por quê. No último pay-per-view do Ultimate, Alexander Volkanovski derrotou o Brian Ortega em um combate que eu mesmo decretei como a luta do ano até aqui. E essa luta, pelo menos pra quem viu, mudou e muito a percepção sobre o campeão australiano. Perto de completar 35 anos de idade e sem competir profissionalmente no octógono desde que tinha acabado de completar 33, Cerrudo tem agora um cenário bem mais favorável pra sua volta. O primeiro grande problema para o CCC era o seu pagamento. Esse, na verdade, parece ter sido o grande problema. Ele queria receber algo ao norte de um milhão de dólares pra entrar no octógono. Isso é pouco mais de duas vezes e meia a mais do que ele recebeu em sua última luta contra Dominic Cruz. A ideia original de se aposentar e aumentar a pressão pra cima de Dana White na cobrança parece não ter funcionado muito bem. Isso porque o careca basicamente meteu o Tenente Guedes, pai da Lisbela, no final do filme Lisbela e o Prisioneiro, e disse Vá, e seja feliz se puder. Mas as coisas mudaram desde então. Estrelas estão em litígio com o Ultimate, alguns outros grandes nomes não estão mais disponíveis e o próprio Cerrudo ganhou um pouco mais de notoriedade, agora que faz parte do podcast de Mike Tyson. Claro, isso não quer dizer que ele vá chegar pra negociação em posição de mando, conseguindo o que quer e da forma que quer. Mas eu creio que dê pra espremer um pouco mais de grana. Se não der pra chegar nos sete dígitos que ele queria originalmente, talvez algo mais perto disso. Ou até mesmo com os penduricalhos chegando a esse número. Mas falando de concessões, é bem provável que ele tenha que fazer outra, já que Dana White dificilmente vai aceitar que ele volte pra uma luta apenas, ainda bastante traumatizado por tudo que aconteceu na volta de Jorge Sampierre, que disputou o Cinturão dos Médiuns. Cerrudo deveria então se comprometer a fazer mais algumas lutas, caso não obtenha sucesso, ou mesmo colocar o Cinturão pra jogo e defendê-lo, caso se dê bem. E por que eu digo colocar o Cinturão pra jogo? É porque o próprio Cerrudo quer enfrentar Alexander Volkanotts, que pelo título dos 66kg, E para além da questão da grana, que ele sempre tem batido na tecla, esse pode ser um grande motivador, que pode criar espaço e dar condições pra que ele chegue a um acordo, justamente a chance de voltar e fazer história disputando um terceiro Cinturão. Uma luta contra Volkanowski seria extremamente embaçada, pra dizer o mínimo. Embora a diferença de altura não seja tão grande, papo aí de 5cm, na envergadura o australiano leva grande vantagem. Eu ainda dou uma boa dose de favoritismo para o Volkanowski. Ainda assim, considerando os trogloditas que ocupam a parte de cima dessa categoria, e que podem chegar ao topo a qualquer momento, é seguro dizer que pelo menos no aspecto físico, não há uma oportunidade melhor para Cerrudo. Isso quer dizer, claro, que se Cerrudo for lá e quebrar a banca, ele vai ter muitas dificuldades e grandes desafios a seguir. Mas a essa altura, caso essas coisas tenham acontecido, ele já vai ter feito história e o seu passe vai estar ainda mais valorizado. E parece que pelo menos treinando para estar pronto para uma possível volta, o Cerrudo está. Ele está no seu camp no Arizona, inclusive vai participar da preparação de Davidson Figueiredo para a trilogia contra Breno Moreno. Meu ponto aqui é que se Cerrudo quer mesmo voltar, e não está fazendo isso só para chamar atenção ou se manter em evidência. Um cavalo selado como esse não costuma passar duas vezes na frente, não. E você, o que você acha dessa história toda? Acha que o Cerrudo volta ou não ao MMA? E se ele voltar, vai ser na categoria até 66kg contra o Alexander Volkanovski? Me diz aí nos comentários. Vou deixar um recado aqui também para os membros Wrestler All American. Ontem, quinta-feira à noite, a gente realizou a live dos membros em que muitos de vocês participaram com a gente ao vivo. A gente teve aquela interação de sempre e também sorteamos cinco camisas relativas ao mês de outubro, que começa hoje. Para você saber, caso não tenha assistido, se foi um dos ganhadores, basta ir à aba Comunidade aqui em cima, clicar no vídeo e conferir. Se você foi um dos ganhadores, também não se esqueça de deixar seu e-mail lá, apresentar em contato com você, pegar todas as informações e a gente poder entregar sua camiseta no conforto da sua casa, beleza? E se você ainda não é um Wrestler All American e quer se juntar ao nosso clube de membros, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo. Eu vou deixar aqui no canto, no card, um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebello para você fazer uma maratona sexto round e já ir aquecendo os motores, porque amanhã tem o UFC Fight Night com o Thiago Marreta e Johnny Walker, beleza? Valeu, um abraço e até mais!